E aí galera, tudo bem? E aí galera, tudo bem? Estamos aqui no nosso simulador de voo de combate para iniciantes. Estamos com uma falha de motor aqui. Pera aí. O motor acabou de morrer aqui. A ideia é mostrar se é possível pousar essa máquina aqui numa estrada. Temos aqui uma estrada logo na frente. Por isso vão ter de ejetar o armamento aqui. Pera aí. Essa é um dos procedimentos. O resto vai ficar ali. Vamos ver se o trem de pouso abaixa aqui. Trem de pouso? Temos trem de pouso. O motor morreu, mas o resto ainda está vivo. O flap você coloca no máximo. E... Freio aerodinâmico. Agora sim. Simulador de voo de combate para iniciantes. Vamos tentar fazer um pouso de emergência aqui numa estrada. Motor morreu. E só tem uma estradinha aqui para falar amém. Vamos ver se nós conseguimos pausar. Simulador de voo de combate para iniciantes. Vai que você consegue. Opa, opa. Devagar, devagar, devagar. No meio da estrada. No meio da estrada. No meio da estrada. Opa, opa. Opa, opa. Devagar, devagar. Devagar. Aí. Opa. Devagar, devagar, devagar. É, aqui é deserto. Dá para pausar, né? Ha-hu! Cala a boca, cara. É aí. Pausamos. Simulador de voo de combate para iniciantes. Pessoal, conseguimos pausar aqui. Motor morreu. Tivemos que fazer um teste de emergência aqui. O procedimento é, ejeto o armamento, como eu mostrei para vocês. E tenta pausar. Ainda bem que tem energia, né? Se for aquela, aqueles, aquelas falhas que apagam tudo, é só rezar, então. Então, vamos fazer outro vídeo aí, pessoal. Até mais! Tchau, tchau.